Olá a todos, vamos às dicas de vacinação de filhotes de cães e gatos. Os filhotes de cães e gatos têm que ser vacinados a partir dos 60 dias de vida, em intervalos de 21 dias entre elas, até os 4 meses de idade. O importante é essa vacina ser feita com um médico veterinário. Obrigado a todos e até as próximas dicas.